Sou criança As travas da autobílha, amor Presidente de um homem Que bebeça Que bebeça Que bebeça Não tem chegando Sou ninguém Sou ninguém Sou criança É obrigada Esta raça que leva ao cérebro As travas da autobílha, amor Presidente de um homem O orgulho é São Miguel Sou criança É obrigada A esperança Me leva ao cérebro As asas da autobílha, amor As travas da autobílha, amor As travas da autobílha, amor Vou abrir um portal Na fotografia eu vou Comer que as travas da autobílha Comer que as travas da autobílha Comer que as travas da autobílha Comer que a autobílha Comer que as travas da Palácio doce, estupendo o abertal Alegria do corpo, o saco de consciência Que choveu, que na minha vida Vem proibir, mulher de paz, se a carnaval A vida, a vida, a vida, a vida, a vida O poder, estuprante, a casa, o poder Vem proibir, é só deixando os olhos Pra mim, das estruturas que eu não vou Vem proibir, vem proibir, vai proibir Para mim, das estruturas que eu não vou Vem proibir, vem proibir Para mim, das estruturas que eu não vou Vamos lá. Vamos lá. Alegria provou o sabor da inocência e achou que era a vida real. A casa da rocha é de chocolate, balas e doces por todo o que tal. A alegria provou o sabor da inocência e achou que era a vida real. O meu mulher na infância é carnaval, a minha fada vai me proteger. Explode palhaços e pernas de pau, é só fechar os olhos pra ver. Nas histórias que a vovó contava, a empilha de pano e pode amarrar. Brincar de casinha e amarelinha, nunca mais quero acordar. A criança é carnaval, ser criança é carnaval. Quebra de meus sonhos que não virão. Quebra do carro e a minha fada vai me proteger. A minha fada vai me proteger. O meu mulher na infância é carnaval. Sou criança é carnaval. Sou criança é carnaval. A esperança me leva ao céu. Tchau, tchau!